Não mexe com o R7 que o menino é sagaz Não mexe com o VG porque os moleque é sagaz Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai, na ponto 30 do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai, na ponto 30 do papai Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá Um monte de menino e só eu e o R7 pra tirar Um monte de menino e só eu e o R7 pra tirar Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá Um monte de menino e só eu e o R7 pra tirar Segura a rajada do R7, mulher Segura a rajada do R7, mulherada Ele tá com a pistola, tá com a pistola engatilhada Ele tá com a pistola, tá com a pistola engatilhada Pronta pra cuspe, 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 cuspe na sua cara Pronta pra cuspe, 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 cuspe na sua cara Se é pistola, se é fuzil, não importa, eles vão atirar Se é pistola, se é fuzil, R7 vai atirar Bota a tcheca na reta, lá vai baladia Essa pólvora não estourou, foi porque eu não quis gozar Bota a tcheca na reta, lá vai baladia Bota a tcheca na reta, R7 vai atirar R7 tá preparado pra te pegar de cura Cachorreira preparado pra te pegar de cura Meu bonde tá na fúria E o R7 armado e ela pegou mais Que ela tomou Que ela tomou Tiro pra caralho E tava engatilhada Ela gosta de hip hop Só cola com cara forte, gosta de malote Eu vou jogar no bigode Pra mim na violenta Senta, senta Senta na ponta 40 Senta, senta Senta na ponta 40 Senta, senta Senta na ponta 40 Tinho Alves tá chegando, vai botar pra detonar R7 tá chegando, vai botar pra detonar Novinha vira de costa Novinha vira de costa que agora eu vou atirar Novinha vira de costa que agora eu vou atirar Tatatatatá É só bala de aca Tatatatá É só bala de aca Diaca, diaca, é só bala diaca, diaca, diaca